Fiz tanta homenagem ao interior e ao trabalhador de alma gentil Os versos que fiz os colegas gravaram e se espalharam por este Brasil E a saudade da minha terra tornou-se um hino na voz do meu povo Porque quem deixou sua terra querida, embora alcançando sucesso na vida Não há quem não queira rever ela de novo Quem é que esquece o campo, a cascada, o lago, a mata, a pesca de anzol O gado pastando o capim do atalho, molhado de orvalho brilhando ao sol E a gentileza daquele povo que a todos dispensam o mesmo calor Eu gosto da vida também da cidade e sei que existe a felicidade Mas deve ser filha do interior Nos bailes da roça eu sempre cantava Alguém que me amava chorava por mim Depois eu dançava no grande terreiro Sentindo o cheiro da flor de jasmin E até hoje ainda sendo Aquele perfume pairando no ar Que faz reviver a feliz mocidade É o perfume da doce saudade Que nada no mundo consegue apagar É quase um mistério A vida da gente A luta da mente É quase que vão Aquilo em que hoje se vê naufragada Talvez será nada em nosso amanhã E a saudade da minha terra Que está em minha alma e em todo meu ser No palco da vida eu vou trabalhando Mas quando sentir a cortina fechando É na minha terra que eu quero morrer É na minha terra que eu quero morrer É na minha terra que eu quero morrer